Os caminhões que estão fazendo a coleta de lixo nas ruas de Lavras já são gerenciados pela Prefeitura. Agora, cada parte do processo tem uma empresa responsável e um contrato diferente. Antes, era só uma firma que fazia todo o serviço. De acordo com o prefeito José Xerém, a medida foi tomada para economizar dinheiro em tempos de crise. A previsão é de cerca de 3 milhões de reais por ano. O que nós fizemos? Nós pegamos e abrimos a carta convite para as pessoas especificamente e dividimos. A coleta, nós contratamos os caminhões com os motoristas e os garis foram contratados por uma outra firma terceirizada. Isso deu um impacto muito grande. Nós pagávamos 166 reais a tonelada e a gente passou a pagar 115 reais a tonelada. Então, isso deu um impacto de aproximadamente 100 mil reais a menos por mês. Nos outros serviços, tem o serviço de transbordo, transporte e a destinação final. O município pagava algo em torno de 211, 212 reais, 210 reais mais ou menos. E nós vamos poder atingir até 185 reais, sendo o máximo 194. Então, nós reduzimos aproximadamente 50 mil reais, 40 mil reais ao mês, que multiplicando dá mais ou menos 500 a 600 mil reais ao ano. Os contratos foram feitos em caráter de emergência e, em breve, uma licitação deve ser aberta no mesmo modelo, com cada serviço separado. Eu gostaria muito de implementar uns containers no centro, para que aquele lixo não fique ali rotineiramente jogado, e tentar melhorar a qualidade e o tamanho das lixeiras também no centro nosso, porque a nossa praça é muito bonita, nós tentamos melhorar, com a varrição, com a capina, mas nós ainda estamos devendo isso para o pessoal de Lavras. O meu objetivo é melhorar um pouco mais ainda e modernizar isso. Lavras.tv A sua TV na internet.